Fala corredores, tudo bem? Estamos na feira da Maratona do Rio, 42, 21, 6, independente da sua distância, aqui é o seu lugar. E a partir de agora já começaram as três provas. A partir do momento que você entrou ali, vai pegar o seu kit, visitar a feira, ver tudo o que tem aqui, exposição de produtos, coisas muito bacanas, vale a pena vir aqui na feira. Conhecer a novidade das marcas, já sentir aquela expectativa, trocar ideia com corredores, estratégia de prova, ver o mapa da largada, tirar a foto, já começa a partir de agora a prova, beleza? Então vamos mostrar tudo o que tem na feira, pra você que ainda não veio, que é aquele gostinho de vir logo. Vamos lá! E aí, tudo isso não é bom já? Tudo certo, tudo tranquilo. Preparado? Ansioso, não preparado eu não garanto. Tico nervoso, por não. Não, é dança o certo. É dança o certo. Tico nervoso, por não. Tico nervoso, por não. Tico nervoso, por não. Tico nervoso, por não. não deixa de vir aqui, os preços estão absurdos, tem Adventure, tem Runner 3, dá uma passadinha que vale a pena, depois me fala se valeu a pena mesmo, basta que... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí